Música 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 Maricotinha Música Eu vinha passando por aqui, porque estou vindo de uma pescaria e vi você sentada toda entretida, lendo um livro Eu estava viajando aqui dentro desse livro de uma história muito legal Nossa, mas eu não sabia que você lia livro, você lê livros? Eu leio muitos livros Eu também não Não sou de ler livro não Ah, mas tem que ler, quem lê fica bem inteligente e esperto, entendeu? É, deve ser por isso que está faltando É, é Mas essa história é muito legal Nossa, eu já ia perguntar agora Que história que é essa? Você está tão entretida aí É a história do Brahma Eu já até decorei e vou falar para você Do Brahma Eu tomava muito Guaraná Brahma quando eu era criança Você adora o Brahma Não tem nada a ver com Guaraná Brahma não Não E Guaraná Brahma nem existe mais Nossa, mas do que você está falando então? Eu estou falando de Brahma, o deus indiano O deus do Guaraná Ai meu Deus Eu já te expliquei a lenda do Guaraná Você procura aqui nos nossos vídeos aqui Não é no canal Tem a lenda do Guaraná É, é só procurar no nosso card Que vai aparecer aqui em cima Então não é a lenda do Guaraná? Não, não, não tem nada a ver com Guaraná não Ah, tá bom Eu vou te contar Há muitos anos atrás Os seres humanos Os seres humanos eles eram dotados assim de muitos poderes Mas o ser humano começou a fazer muito mal o uso desses poderes Então Brahma, o deus maior Viu aquilo e falou assim Eu vou tirar os poderes dos seres humanos Ah E tirou E pensou assim E agora que que eu vou fazer? Onde é que eu vou esconder esses poderes? Mas espera aí Quer dizer que os seres humanos eles eram dotados de poderes tipo assim um super-homem? É tipo assim né Tinha muitos poderes Mas aí eles fizeram coisa errada então Fizeram coisa errada né Hum, entendi E aí agora o deus Brahma que escondeu esses poderes Sim, tirou todos os poderes dos seres humanos e resolveu esconder Ok Mas ele ficou pensando assim Onde será que eu vou esconder isso? Aí ele convocou uma assembleia dos outros deuses para ajudar ele a decidir Nossa, mas que decisão difícil Isso, aí muita gente pensando onde é que a gente vai esconder os poderes dos seres humanos Eu já tenho uma ideia onde pode esconder Onde? Bem lá no fundo da terra Lá no fundo da terra O que você acha? Nunca que o ser humano vai descobrir onde está esses poderes É, no fundo da terra ia ser um bom lugar né Os deuses tiveram essa ideia Ah Mas aí o Brahma falou assim Ah, mas o ser humano ele vai aprender a escavar Vai aprender a explorar o fundo da terra e vai encontrar os poderes lá Lá não vai ser um bom lugar não Pode pensar em outro lugar? Pode, pode É, eu vou pensar no... Eu vou pensar... Já sei Lógico Lá no fundo do mar do oceano Hum, no fundo do oceano era uma boa ideia né Os deuses tiveram essa ideia e Brahma falou assim Não, 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 não No fundo do mar não Porque o ser humano vai aprender a mergulhar e vai aprender a fazer submarinos e vai acabar encontrando os poderes no fundo do mar Nossa, mas então tá difícil pra esconder esses poderes hein Vou te dar mais uma chance Mais uma? Mais uma? Uma, última, última Mais uma Que rufa os tambores Já sei Esconder lá no duarto lá do Vereste lá que lá é frio ninguém vai lá Hehehe É uma boa ideia né É muito alto assim, do topo da montanha Hum Mas também não Brahma falou assim ó O ser humano vai aprender a escalar Porque tem muita gente que já escalou até o Everest né No topo da montanha não vai dar certo Nossa, mas então ficou difícil Mas aí e agora o que vai esconder esses poderes pro ser humano não encontrar? Brahma foi muito inteligente Ele falou assim ó Eu vou esconder esses poderes dentro do coração deles, dentro deles mesmos Nossa Aí eles vão procurar em todos os lugares e vai acabar encontrando dentro de si Por isso que assim ó, o ser humano ele vai pra cima, vai pra baixo, vai pra um lado, vai pro outro Ele mergulha, ele escala, ele explora a terra e procurando alguma coisa que na verdade tá dentro dele mesmo Que coisa mais bonita Eu já sei, hoje a noite eu vou ficar tocando o violão e eu vou tentar descobrir dentro de mim esses poderes Sabe pra quê? Pra quê? Pra que eu possa transformar essa terra num lugar muito mais legal É, e quando a gente descobre o nosso poder a gente tem que fazer um bom uso dele né Vamos fazer então um bom uso desse poder? Iiiiiiii Onde está seu poder? Não está no fundo da terra Onde está seu poder? Não está no fundo do mar Onde estará? Não está no fundo do mar Seu poder está no fundo do mar Onde estará, seu poder está em você 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 Tchau!